Eu gostaria de perguntar, qual é o teu maior sonho? Eu tenho vários sonhos. Se formos a ver na carreira, na tua carreira, qual é? Na carreira? Sim. Ah, eu quero crescer. Claro, eu quero viajar pelo mundo inteiro. Pra mim, ficar no Moscou apertado, não sei. Eu quero viajar por outros países. Mas pra viver ou mesmo pra conhecer? Pra conhecer, pode ser pra viver também. Não sei aonde vou viver. Não sei se eu vou ficar todo o tempo aqui em Moscou, não. Ok. E os países que fossem, qual é o que mais te agradou? Que você disse que não é aqui. Se não for Moscou, eu vou ficar aqui. Eu gosto de dois países. Brasil e França. Brasil e França, por quê? Eu viajei bastante com Masterclasses, com meu ex-parceiro. Pra vários países, mas... Não sei. As pessoas que me traem muito e achei... Eu não sei porquê. Ok. Não, eu que invento isso. Aconteceu. Sim, aconteceu, aconteceu. É normal. Já foste em África? Não, não tive ainda. Gostaria de conhecer, de conhecer. Qual é o país da África que gostaria de conhecer? Angola, vamos lá. Qual cidade seu? Eu estava no Brasil. Sim. Rio de Janeiro, Porto Seguro. Cabo Frio, pequena cidade. Rio das Ostras, também pequena cidade. Nós aqui não temos gelo, gelo eu não fiz. E se nós vamos ver os teus sonhos, na qual cidade você quer viver? No Brasil. Sim. Por enquanto, eu ainda não estava em outras cidades, então não sei. Quero te perguntar, quando é que tu te tornaste uma profissional, a ganhar dinheiro mesmo com a dança? Quando eu tive 18 anos. Quando tiveste 18 anos? Eu dancei desde criança. Gostaria de aprender vários estilos de dança. E quando eu estudava na universidade, design de interiores, estava estudando. Mas ainda não trabalhei como esse profissional, porque comecei a trabalhar com dança. Isso foi só um convite para uma escola, para dar aulas, porque um professor não poderia chegar e dar classe. E como se chama Zamena? Eu não sei, em português. Trocar. Trocar, substituição. Sim. Então, eu dei uma vez, depois segunda, e eles me convidaram para trabalhar assim. E eu comecei a trabalhar com dança. Muito bom. Mas eu não tive sonho de trabalhar com dança. Eu sempre dancei, porque eu gostava muito. E meu pai falava para mim, Dana, você quando vai crescer, você vai ser uma artista. Ok. Mas agora ele não gosta, que eu dança, que eu trabalho como isso. Gosta? Não, ele não gosta. Por quê? Sei lá, não sei. É para ver como é que as palavras têm força. Ele mesmo é que falava isso. Não, quando eu era criança, ele falou, você vai ser uma artista. Agora, ele falou, não, para com isso. Você tem que ser séria. O que ele queria que você fosse? Designer. Designer? Eu gosto do design, mas não tem como. Designer de que? De roupa? De móveis? De interiores. Ah, ok. Sim. Não tem como. Ou você é focado nesse lado ou no outro, ou vai ser. Ok. Nem para lá, nem para cá. Ok. Pode ser, eu vou voltar. Mas, não sei, por enquanto, não. É rentável viver agora de dança mesmo aqui em Moscovo? Se és profissional e tens os locais. É também muito importante não só dar aulas. Sim. Tem que se divulgar para as pessoas te vejam mais, comunicar com diferentes pessoas. Para eles te convidarem para vários diferentes projetos, é assim, normal. Ok. E nesses vários diferentes projetos tem videoclipes, também podes participar em videoclipes, certo? E eu, por exemplo, quanto custa se for para um videoclip? Quanto custa gravar videoclip? Para participar. Para você, não, não é para você participar. A tua participação. Depende de quem convida, assim. A língua portuguesa, quais são as palavras mais difíceis que você... Para falar? Para falar, sim. Oh, tenho uma palavra em português. Sim. Que está complicado falar agora. Por exemplo. Pão. Pão? O que é pão? Por quê? Clip, não é? Pão. É para mim muito complicado. A questão é também para falar não. Vocês têm que falar não. Não, com o nariz, né? Sim. Vocês falam não, não. Miau, miau. Me taca. Não dá. Essa palavra é muito complicada para falar certo. Até agora eu não aprendi direito. Ok. Além do português, fala mais outra língua. Sabe? Eu compreendo espanhol. Podemos falar um pouquinho, mas só um pouquinho. Se eu não sei a palavra direto. Em espanhol eu falo... Eu hablo portuñolo. Hablo portuñolo. Portuñolo é quando você... Os portugueses que... Os espanhóis que não falam bem o português. Sabes, né? Onde nasceu o espanhol? Onde? É de uns portugueses que estavam bêbados e que brincaram. Pertinho, né? Pai, desculpa. Os espanhóis me desculpem. Estou a brincar. Não vão me levar a mal. Agora, gostei lá. Fala, quais são os festivais onde já foste, participaste? Vários festivais? Sim, vários, muitos. Vários, né? Mas, pense se formos a contar, qual é o... Desde os 18 anos até agora, 29, que tens? Onde eu participei? Em quais cidades? Sim, sim. Em várias cidades e vários festivais. Sim, isso foi. Brasil. Três vezes. Ámsterdam. Três vezes falaste. Rotterdam. Praga, acho que quatro vezes. Israel, Tel Aviv. Berlim, dois vezes. No França, eu não trabalhei. Só participei mesmo no festival. No outro, eu trabalhei. Como assim? Participar e trabalhar? Ah, porque participar, eu como estudante. Ou participar no evento. A trabalhar quando eu dei aulas. Ah, ok. Ou shows. Barcelona. Barcelona também, querido. Querido. Você tem muito em Barcelona. É, Barcelona. Não está crescido, né? Muito lindo. Muito lindo. E nesses... Você também... Você tem curso? Tens o teu curso? Masterclass. Tens os teus cursos que dás aulas? Sim. Aqui em Moscou, sim. Para as pessoas e também para as crianças ou não? Não. Para as crianças, não. Eu amo crianças, mas eu não... Não das aulas de crianças. Não te consideras uma boa pedagoga? Ou não? Eu? Sim. Não sei. Isso tem que perguntar aos meus alunos, né? Os teus alunos, a partir de que idade? As mulheres de 20 anos e mais. Diferentes. Tem mulheres? Tem novinhas? Ok. Mas já chegou de uma brasileira. Você já deixou de aula em brasileiras que estão aqui? Tem muitas brasileiras que dão as aulas? Ou são mais com essas? Brasileiras? Sim. Edvânia. Edvânia. Ah, eu estava aprendendo... Comecei a aprender samba com ela. Não. Que você é brasileira, que você ensina. Ah, já tive brasileiras que chegaram aqui para Moscou. Ou elas são esposas dos maridos que vivem aqui. Ou só para... Como turistas. Turistas. Sim, turistas. Sim, eu já dei aulas para brasileiros também. É bom. E o que achaste? Você que é russa e para dar aula aprendeu português? Mas elas não trabalham com dança. Elas trabalham... Isso não importa, eu acho. Sim, sim. Não importa, mas a maneira, a fisionomia é diferente. Se for a dar aula num russo e num brasileiro, é diferente? É diferente. Como é que é a adaptação? Quem aprende mais rápido? Isso depende. Depende, né? Depende, sim. Ok. Eu perguntei. Por exemplo, uma russa, ela sempre dança cada dia. E quando ela vai na tua... Na tua alma... Claro que vai ser mais fácil, sim. Sim, ela dança... Mas é difícil aprender o ginga, eu acho, sabe? O jeito. Porque cada... Pode ser danças parecidas, mas a maneira é diferente. Isso tem que escutar música, assistir muitos vídeos, assistir pessoas dançando. Ah, ok. Pensar sobre essa cultura, bem. Sim. Não é só pensar, é treinar mesmo. Treinar também, sim. Treinar também, sim. Treinar também, sim. Ok. Por exemplo, muitas pessoas me perguntam... Qual a diferença entre female dancehall e reggaeton e Brazilian funk? Tipo, todo mundo mexe a bunda. Sim, sim. Eles pensam que é mais... Mas é... Sim, mexe a bunda. Sim, claro. Mas o jeito é diferente. Sim. E agora, qual é a diferença? O jeito, é a música. É no beat, o beat. E o ritmo também. Sim, sim, o ritmo. Por exemplo, o reggae... Tem um outro estilo diferente. Agora, o... Funk. O funk já... É diferente, é diferente mesmo. São diferentes. É diferente, é diferente, é diferente, é diferente.